Abriu devagarinho. Ah não, já tá de sniper também, tô lá no drone. Dá pra me ressar, médico. Atrás da vã vermelha. Nossa senhora, matei o time todo. Ó, já tá cavalo, moleque! Zé, gente, agradecendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, pessoal, o sabadão é dia dele, molecada. É isso aí, hoje um videozinho bem bacana, um show médico que eu fiz com o Nine, eu fiz com o Alê, Lagodrones e mais um monte de gente participou aí, foi super bacana. O Orface teve uma migração do servidor, vou deixar as informações aqui na descrição desse vídeo. Você pode esgatar sua conta antiga ou você pode simplesmente criar uma conta nova e embarcar no Orface agora, que tá com servidores melhores, teve essa migração, tá muito bacana. Dá like aí, semana que vem vamos ter mais uma badia do Showmatch, foi show de bola. Curte aí que tá muito maneiro aí o seu time desse site. Só vamos, fui! Todo mundo aqui vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar. Vai, vai, vai dançar. Arteiro, toque negócio, toque, 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 toque negócio. Ó, defendendo. Posso pedir uma gentileza pra algum de vocês? Não. Beleza, então eu vou pedir, vou correr eu ir, mas não vou. Pede não, pede não. Beleza. Fala aí, lesão. Fala aí, lesão. Ah não, a gente tá atacando, pô. Tacando, tacando, tacando. Brown dark. Eita! Acho que dois é mais suave, hein? Tô de fuzinho aí, mano. Pra lá, pra lá, pra dois fuzgar aqui pra direita. Tô gravado no corredor da direita. Já gravaram no teu corredor ali? Já! Tô tendo bom, tendo bom. Tá bom, vou olhar as costas de vocês. Fazer o plant aqui, ó. Tá tendo as costas, hein? Tá tendo as costas, hein? Nossa, as costas. Boa, coruja! Vou fazer o plant. Tendo plant, tendo plant. Peguei um. Que isso, cara? Ai, também por trás, também por trás. Até refreguei. A gente matou, sabe se... GG, a bomba ficou na bomba. A bomba ficou na bomba. A bomba ficou na bomba. Nossa, eu não vi esse cara, velho. Onde ele tá? Tá embaixo, na água. Boa! 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 Que isso, lagodrone! Nossa, pelo amor! Boa! Cola e clã! Boa! Boa! Bomba ciclo! Tem que trazer... Tras a bomba aí, nice. Vamos pra um e seguir com a Kaoi. Vamos pra uma... Vamos pra um! Oce... O que o cara tem aqui? Vou vir pela esquerda aqui. Também tô indo aqui pela esquerda. Deu dan, deu dan. Nossa senhora! De onde que eu morrer? Um de vida, um de vida, um de vida, um de vida, meu pô. Ó, tô caído lá na B, tem um cara lá, o Stolen tá lá na B. Lagones, talvez depois de viver, mata. O Médico, como era feito, Lagones? Para, não. Já tinha morrido todo mundo, já? Tem que ficar por último, Lagones, pra ressaltar os caras. O rei do suporte, Lagodrones. Ó, você tacou a bomba, não morre aqui em cima, não. Ah, relaxa, relaxa. Nossa, o Nine tá no meio aqui. Meio baixo? Meio baixo, meio baixo. Dei dano nele. Nada, miado aí. Boa, boa coruja. Vai pra caixa, vai. Não, não tava miado não, dei dois tiros de matar a bomba. O Zigg foi eliminado. Fazer mais um. O smoke, gente. Jura nada, esmoque? É. Alguém tem que ficar hardado no Nine aí, Fih. Eu vou subir aqui, vai. O Zigg, cuidado do Nine, pelo amor de Deus. Nossa, tô agarrado. Engarrei. Voltei. 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 Na sua frente, na sua frente. Siga. Mais um, meu corpo. Ai, mas não tiro. Nossa. Eu vou tentar revejar. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Tem muito L. Por hoje, muita gente. Só tem eu. Só. Vamos ver quatro. Acho que era. Duas balas. E um sonho. Não, não, não. Não é... Meu Deus! Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Não sei o que aconteceu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Deixe-me eliminar a nossa equipe. Deflue a bomba no site do enemy. Vamos pra direita, vamos pra direita. Vamos pra direita. Vamos pra direita. Deixa que eu vou com o defusador, com a bomba aqui, porque eu volto mais rápido. Tem que trapar aí, ó... Tem dois caras nesse bomba, tá? Partiu a bomba! Vai junto, vai junto, vai junto, vai junto. Nossa, já era. O enemy eliminou o nosso time. Rapaz, tá levando uma surra, hein? Mas não tava... Mas o Stolen tava escondendo o jogo. Rounds start. Tá oito e um. Virou, né? Virou a defesa do ataque, né? Segura a um aqui. Vi um indo pro dois. Nada no meio. Nossa! Estouro pra dois, estouro pra dois. Pode rodar, pode rodar. Tudo dois, tudo dois. Acho que não tava fazendo uma coisa. Boa. Mais um ali atrás. Ó, eu vivo? Tem mais um, né? Não, tá aqui, quase um nem eu. É o outro, é o outro, é o outro. É o cinco. Mais um. Mais um. É o cinco. Acertou! Você achou que era do que a gente achou, hein? É o que eu tinha lá. Sim. É o que eu tinha lá. É o que eu tinha lá. Tô um frismooso. Boa, vamos. Abriu a porteira, abriu a porteira. Caralho, tô tomando uma surra. Eu quero essa arma do Coruja, mano. Tá matando muito, o que é isso? Dropa aí pra mim. Rounds start. Bora. Tô nervoso, vai. Não é possível que eu só tô tomando bala, mano. Vou mudar de kit, vou mudar de kit. Me dá no bomb, me dá no bomb, me dá no bomb. Já? Tá tudo um, já? Tá no um, não. Um cara no um. Perigo! Mano! Meu Deus, tava em cima de você a granada, velho. É isso. Valeu, valeu. O inimigo eliminou a nossa equipe. Defenda a planta. Vamos jogar mais safe, a minha. Tô ruxando muito. Rounds start. Não consegui chegar até. Passou um por cima, tá? Não. Em cima dá um. No teto aí, o Zigg. Pô, o Zigg. Pulei não! Boa. Na nossa base, a gente vai ficar também. O Miley tá vindo Rio. Tá subindo Rio, Costa. Meu Jesus! Boa. Se fosse um controle. Ah, eu falo. Se fosse... Não controle, eu ia ter até headshot. Pelo menos um tiro, eu tinha acertado. Pelo menos um tiro, eu tinha acertado. Nossa, eu mudei de mente. Rounds start. Me dá um pezinho aqui dentro, aqui dentro, rapidinho. Ah, não. Já tá na ponte, Stolen. Cara, eu vim pela direita. Que isso aí. Triple kill! Eu quero vim pela direita, meio que você queira. Queira bomba. Boa, vamo, velho. God, God. Boa, tira, velho. Vamos, agora é hora. Achei minha arma, achei. Achei no line agora. Não diz nada, assim que eu gosto, time. Boa. Brown start. I'm helping. Tô sozinho na de cá, hein. Ah, mas você vai fazer esse John aí só? Acho que é dois de cá. Acabar de pegar, tá legal. Tomou muita bala. Vamos voltar que o Kuroly tá sozinho. BOMBAAA! Miei o Stolen. Olha essa granada, achei que era nossa, velho. Essa arma aí não é muito boa, não. Vai três na um. Vem, vem um comigo aqui. Essa, essa, essa Hauer aqui não é muito bom? Não, não. Essa é boa. A minha. Valeu, valeu, valeu. Ah, tira, valeu, valeu. Acabou? Acaba quantos pontos? Deploy a bomba at the enemy plant site. Ah, mas aí sim. Round start. Bomb acquired. Bomb acquired. Nada. Tá na um aqui mesmo. Grenade! É nada por esse boom. Nossa, senhora. Grenade out! Nossa, eu deixei. Nada. Ela não quica. Matei o nerd. Ela no fundo do bomba. Ai, caramba. Que susto. Não sei se sabe se... Tamo abrindo um, família. Tamo abrindo um. Vai, banguei aí pra você. Vai, vai, vai. Vai, banguei, banguei, banguei. Boa, boa. Nada é do bomba, por enquanto. Nada é do bomba. Nada é do bomba. Não, tá botando. Cuidado, Costas, hein. Tem ninguém olhando para o Costas. Tem, tem. Por onde ele... Por onde ele... Provavelmente vai vir em Costa mesmo. Dante, a gente vê. GG, GG. Tá vindo aqui. Na ponte. O Damiani risso online, eu acho. Lá na nossa... Na nossa base ali. Abrindo na direita, guys. Dante, a gente vê. Na direita, eu tô marcando aqui. Cheguei. Se vier por trás, eu tô marcando. Tô fujado. Boa! Vamos, velho! Oi, prote sharing. Lite permeou! Fala com o Nine, velho! Não deixa isso acontecer comigo, rapazada pro meu bem! Viu o quinto dele que tá caindo. Boxing de tal raiva, bem ac SAM occurred. Ai, que cauxa. Dá pra abrir ao devagarinho. Coloca um na dois, vamos na dois. Acho que o outro tá mais fácil. Dá mais fácil, velho. Abrindo devagarinho. Dá pra mim ressar, médico! Atrás da vó vermelha. Meu sigara! Matei o time todo! Meu amigo! A gente tá full fuzileiro, né? É isso, mano. Fuzileiro, pega no meu busto e tu pára. Tá full fuzileiro, sai logo. Entendi essa piada, boa. Ai, ai, morri. Ah, velho, ele pulou e ainda conseguiu atirar em mim, cara. É, a tática é o que tá pulando. Ele tá jogando pulando, ele tá de engenheiro. O engenheiro dá pra atirar pulando. Nada dentro do bombe. Eu quero pra esquerda o bombe aqui. Eu vou sentar o plant aqui, velho. Eu acho que seu loadout bugou, viu, Lagun. Ah, você tá de M4, Lagun. Como assim? Você tá com as armas padrão, velho. É, eu sei, é que eu não configurei, tipo... Ah! Valeu, valeu. Você tá de 8 lá, vamos viajar. Eu acho que a 1 tá mais fácil em família. Tem pixel mais fácil de abrir, velho. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Apertezinha também. Show. Renata fora! Fire no chão! Acertei o engenheiro lá no fundo do bombe. Renata! Nossa, tomei uma granada que eu não vi nem da onde, velho. Tô vendo estrela aqui, rapaziada. Ah, mentira que ele já chegou aqui. Peguei. Tá aqui atrás da sua aqui. Dá uma limpada no bom, dá uma limpada no bom. Cuidado. Ele pulou ponte, ele pulou ponte. Fazendo plant, fazendo plant. Tá aqui no rio. Tá no rio, tá no rio. Ai, tem... O nerd de dinheiro tá na ponte. O nerd de dinheiro tá na ponte. O nerd de dinheiro tá na ponte. Atrás da gente? É, atrás de vocês. Relaxa aqui, tô eu. Cuidado na ponte. Tá na sua direita, tá na sua direita. Tá na marinha desse jeito. Posso marcar a ponte? Mano, dá pra arrecer. Ah, não tem médico. Tá na ponte ainda. Tá mirando o corredorzinho, tá mirando o corredorzinho. Só protege a mão. Só marca, só marca. Lá no fundo. Nossa, que mentira, cara. Tem segundo. Deixa zoom, deixa zoom. Conchrabe! Goaldo pra matar um ó já, filho. Gol bajoing! Steel опять! Gol bajoing! Sim, piece cinza, powering! Gol bajoing! Mano, olha. O投因為 o jogo vai fazer a ponteira! Cola e兩 Rgasm. Bear Knight, agora! Embaixo não, embaixo não, mais subindo ponte. Nas costas, subindo. Ponte, nossa ponte, van vermelha. Ai, mais um tiro. Olha esse cara aqui comigo na vermelha, na vermelha, Ziga. Abrindo bem você. Abrindo você, sabe que você tá aí. Abrindo. Estou em da miado, hein? Miado ponte, fundo da ponte estou em. Miado. Um de vida também, mano. Quanto mais distância que eu consegui manter dele, melhor. A vantagem é sua. Tá aí, tá atrás do bombe. Ai, vida! Nossa, velho. Que isso? Tinha dois balanças sete, velho. Vambora, vambora. Vai uns dois pro dois aí. Tem um comigo, eu sempre vou dois. Eu vou um, eu vou um. Dá pezinho aqui, dá pezinho aqui, dá pezinho aqui. Sobe contigo, será? Sobe. Morri do Rio, velho. Não, não dá. Eu tô... Vou pegar tudo bem, mano. Peguei do Rio, peguei do Rio. Dois caras na frente. Dois caras aqui na dois comigo, velho. Nossa, Jesus, mano. Nossa, morri, morri, morri. Vamos, time, vamos, time. Vamos, vamos, vamos. Entendi, tá grato. Corredor da direita, na dois. Corredor da direita. Meu Deus doido, é o outro! É do outro! É do outro! É do outro! Eu queria revelar em cima. Não, eu tô jogando bem. Se virar o dedo lá, que eles vão cantar pra gente, hein. Alguém joga uma granada na van. Na van. Granada na van vermelha, por favor. Vamos jogar, vamos jogar. Obrigado, não, não. Acertou, acertou. Eu taquei, eu taquei. Rio, Rio tem, Rio tem, Rio tem. Parece que eles estão colocando pra um, velho. Faz um bom barulho na dois. Ah, avançou Rio, avançou Rio. Passou. Dentro do Bombi 1, dentro do Bombi 1. Dentro do Bombi 1. Peguei do Bombi 1, peguei do Bombi 1. Tem mais um cara perto. Peguei do cara dentro da van. Segue me reviver ali, Laguanes. Vamos reviver, velho. Tá fundo, morto. Ah, vamos reviver, velho. Boa time! É esse aí, esse aí é o meu. É esse aí, esse aí é o meu. É o meu para o Bombi 1. Come back, come back. Bora, bora, bora. Quer algum pezinho aqui, ô? Maribor! Maribor! Miei alguém no Rio, hein. Poxa, não conseguiu. Não conseguiu também, né? Ah, gente, gente. Também está, também está, também está. O que é esse cara aqui na 2, clã? Mano, não se acheta. Está no Rio, miado. Mano, tem muito cara. Tem quatro caras na 2. Quatro caras na 2. Nossa, velho. Morrei. Já era. Boa, Lê. Boa, Lê. Valeu, jogou demais, jogou demais. Linda, 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 linda. Eu vou te dar o pezinho para você falou aqui, para ter sem teldo, onde os caras estão vindo. Eu fico dando bombas. Só me avisa sem direito. Fica um no high ground e dá 2 ali, cara. Sim, sim. Galera, não avança não, vou jogar mais recuadinho, estamos marcando nosso avanço, eu acho. Deixa que eu dou, deixa que eu dou. Eu estou falando isso para mim, tá? Tá. Você pula para baixo, é muita tecnologia. Eu acho. Só fica aqui, tipo, por cima, tenta ficar aqui, olha, nessa janela. Dá uma cauda aí. Ai, caí. Droga. Peguei um ponte, miado. Tem fundo, um. Mano, parece um. Tem que cavar na 2. Fundo e meio, tá? Também está na 2, também está na 2. Ah, estou cravado na esquerda. Estou cravado na direita aqui. Dois caras comigo na 2, ah. Estou pegando o corredor da direita da 2. Ah, tem isso. Peguei um. O Torrent está em cima, ele consegue ver a B daí, tá? Ai, deixei o 9, o 9 está na 2, está meia vida. Em cima de você, Coruja, na direita. Em cima da direita, Coruja. Aí, aí, vai mirando. Boa, nice. 2 e 2. Entendo. Está certo na 2, né? Tem, viu? Não aguenta. Aula. Beijão, guys. Tá, noite? A bomba plantou, a bomba plantou. Não tem smoke não. Ah. Entra na frente, toma um tiro por ele. Meu corpo, meu corpo. Está aí na direita, Coruja. Boa, cara. Boa, desarma, amor. Desarma, amor. É o air, é o air. Caralho. Por isso que eu perguntei, eu ia fazer a mesma coisa. Vamos, vamos, vamos. Ah, mas vim desculpa. Desculpa. Só marcar a família, marca gostoso. Gostoso. Eu vou para dois, vem dois comigo. Vem dois comigo, eu ganhei de novo. Hum, você está correndo muito bonito. A lesão. Tem que ficar retinho no bagulho, mano. Ah, deixa quieto. Quieto, forgete. Tá, lhe ajudando a visão. Tem que confundo, legal. Eu botei muito no Timor-Hot, irmão minha. Relaxa, eu vou ficar dois aqui. Eu tomei estrape. Eu tomei o dano. Eu tomei o dano no lado, eu tomei o dano de novo. Tô com o tio, tô com o tio. Peguei, 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 peguei. Boa, 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 boa. Tem médico? Ah, no corredor, no corredor dá dois. Tem dois, tem dois, no corredor dá dois. Faça a base, Zico. Não, base, base, base. Base miada, velho. Um v um. Ele está aí? Não, valeu, valeu. O nosso time foi eliminado. Foi bom. Um a zero, um a zero. Tinha que ter salvado um ali, mano. Isso é bom, hein. Não é, mano? Valeu, valeu. Tá de médico e não ressuscita os caras. É, beleza, beleza. O médico tem que ficar escondido nesse jogo. É, beleza, beleza. Mas aí, queria atacar, porque eles só estão ganhando, porque eles estão com duas meninas no grupo. É verdade. Tinha que ter mais menino aqui também.